As imagens do circuito interno de TV mostram a ação dos bandidos em uma farmácia da cidade. As lojas de uma grande rede de farmácias de Teresina tem sido alvo constante dos assaltantes e nem os estabelecimentos que tem equipamentos de segurança fazem com que funcionários e proprietários se sintam mais seguros. Esta proprietária acha que só a presença da polícia pode inibir a ação dos bandidos. Ela já foi assaltada duas vezes. O que a senhora acha que deve ainda, além da segurança particular, ter para que vocês possam se sentir mais seguros? Deveria ter ronda constantemente, ronda policial constantemente, que antigamente tinha até o ronda cidadão, que passava de vez em quando. Agora não tem mais. Se acontecer, a gente tem que ligar para o 190, mas já aconteceu, tem que prevenir e não ligar após o acontecimento. Segundo o Instituto Datafolha, Teresina ocupa o sexto lugar como capital do país onde ocorrem o maior número de registros assaltos em farmácias. Nós estamos bem pertinho de onde ocorreu um dos últimos registros, em pleno centro de Teresina. O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos se preocupa com a violência dos últimos assaltos em Teresina e propõe que todos se unam para tentar reduzir o número de assaltos não só às farmácias, mas ao comércio em geral. Na realidade, a gente tem vários registros aqui na zona sul de Teresina, no bairro Parque Piauí. A gente tem relatos de quase diariamente umas farmácias assaltadas. E são relatos de profissionais e da própria comunidade que nos repassa. Então, a gente faz um apelo à segurança pública de nosso estado, principalmente aqui da capital de Teresina, que reforce o policiamento nessas unidades de saúde, que hoje a farmácia não é um estabelecimento comercial. Ela é um estabelecimento de saúde como um consultório médico. Obrigado. 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 Obrigado.